E aí galera, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play, vamos aqui, tô na minha primeira conta galera, eu vou aqui, tem amigos aqui pra receber, amigos pra aceitar, eu aceito, vou pegar uma coisa aqui na guilda, tem uma pessoa que conseguiu uma, uma, é, a pessoa conseguiu aqui, iniciar a festinha aqui, beleza, vamos lá, vamos fazer aqui uma, vou mostrar aqui como tá, como está minha compra aqui, tá assim, meu S já tá 4 aqui, número 4 ali na estrela, lock 2, value 2, value 2, value 2, value 2, 21, jalong 1, a tóxica ainda tá sem o número ali na estrela, assim também o Akai e o cut, e demais aí, bem tranquilão aí, né, consegui a Angela aqui na primeira conta, a bolita aqui, com essa 3, 3 estrela vermelha, o Digga tá ali com já 2 estrela vermelha, tá tranquilo, queria uma vexana maneira aqui, mas vexana não tá, maneira, minha primeira é a compra tá assim, vamos aqui fazer uma campanha, tá um pouquinho pra trás, mudou aqui o cenário da campanha galera, tá vendo, eu mostro aqui, o tempo bater de frente, vou utilizar essa compra aqui mesmo, tão forte, não tem como mais pular, eu acho que eles tiraram o pulo, eles tiraram o pulo, eles colocaram de pular e agora tiraram o pulo, queria pular, mas tá bom, deixa eu mostrar aí, tô forte mesmo, tá bom aquilo também, joga essa campanha aqui, tem um bom tempo galera, ela deve tá muito mais longe do que ela, mas ok né, tem aquelas torres de lá também que, nunca recordo o nome, quase nada, as torres aí, eu sei que aqui, subúrbio aqui, torre de babel, esse mesmo, as torres de babel aqui ó, torre de babel, veja, as outras torres aqui, tem que fazer porque ó, zerou pro nível 1, então preciso fazer, vamos ver se nos próximos vídeos eu gravo, pra vocês aí, por enquanto eu tô aqui, já não tem realmente como pular, a gente batalha, então vamos aí né, gravando, recebo recurso, né, que eu deveria ter recebido já bastante tempo, né, mas aí eu tô aqui né, fazendo, esse escudo do Hakai, no começo, absorve um certo dano, eu acredito que, não sei se seja 100%, tá parecendo que seja 100% de absorção de dano, mas eu acredito que não seja 100% galera, de absorção, na verdade tem um escudinho ali embaixo né, ele dura enquanto, vem um escudinho abaixo ali da estamina, que é o que dá especial né, na verdade, o bainho de especial, isso mesmo, enquanto durar, se o inimigo for forte demais, ele, dois tapas já atira, não tá estivando rápido, porque o inimigo que tá enfrentando aqui é bem pra gente, esse escudo dele é muito bom, vamos ver como vai se comportar, né, vai pra frente, o negócio ficar mais violento né, vamos ver né, por enquanto aqui eu tô ganhando com folga, lembrando que eu tô ganhando com folga, eu tô ganhando com folga aqui, vou pegar aqui os, 20 de missão aqui, no caso um só né, tem outro ali, eu ganho aqui um, opa, interessante, campanha completa, ficou tudo 28, beleza, dá pra completar, no próximo vídeo né, eu tô no finalzinho né, no próximo vídeo a gente completa galera, forte abraço, falou, fui!